São Paulo e São Lourenço entram em campo nesta quinta-feira, às 7 da noite, pelo horário de Brasília, no estádio do Morumbi, para o segundo jogo das oitavas de final da Comebol Sul-Americana. A partida terá transmissão da ESPN e do Star Plus, com o acompanhamento em tempo real pelo placar UOL. No primeiro jogo no Nuevo Gasômetro, o São Lourenço venceu por 1 a 0. Por isso, os argentinos jogam pelo empate para garantirem uma vaga nas quartas de final. Já o São Paulo precisa vencer por dois gols de diferença, no tempo normal, para conseguir a classificação. Caso a vitória do tricolor paulista seja por um gol de saldo, a vaga será decidida nas penalidades máximas. O técnico Dorival Júnior deve mandar a campo pelo São Paulo Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista, Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor ou Alisson e Wellington Rato, Luciano e Caleri. Lembrando que o São Paulo ainda não poderá contar com Rames Rodrigues e Lucas Moura. Ambos ainda não foram inscritos na Copa Sul-Americana. Caso o tricolor avance para a próxima fase, eles poderão constar na lista de jogadores aptos. Já o São Lourenço, do técnico Rubem Insua, deve ir a campo com batalha. Rafael Pérez, Gaston Campi e Gaston Hernandes. Giai, Elias, Maroni e Braida. Legui Samon, Bareiro e Barrios. A arbitragem do duelo fica por conta de Esteban Ostoic, do Uruguai. Mais de 44 mil ingressos já foram comercializados, segundo a última parcial divulgada pelo São Paulo Futebol Clube, para esse grande jogo. Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, fazer a inscrição no canal Dual Esporte no YouTube e ativar as notificações para não perder nada. Lembrando que toda a repercussão da rodada, você confere no dia 1ª, de 2ª às 6ª às 11h da manhã e também no fim de papo, às 6h da tarde. Agora comenta aqui embaixo quem vai garantir a vaga nas quartas da sua. São Paulo ou São Lourenço? Diz pra mim. Qual?